Olá, meus irmãos, meus cumprimentos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Dimas aqui da cidade de Madalena, Ceará. Vou gravar aqui esse álcool, a canção de louvor que o Senhor Deus me abençoou. O título é A Prova. Se você está passando pela prova, não desanime-me. Deus garante que a prova é só o quanto podemos suportar. Porque Ele mostra o meio e a saída e tudo vai passando. É nessa hora que Ele traz Tua vitória para te entregar. Deus, Ele é fiel, mas é preciso acreditar. Nasce em Sua palavra, Ele não tarda e nem falha. Tome posse, irmão, Deus traz Tua bênção em Suas mãos. Acredite, ói, a vitória vai chegar. Ele não tardará e nem falha. Se você está passando pela prova, não desanime-me. Deus garante que a prova é só o quanto podemos suportar. Se você está passando pela prova, não desanime-me. Se você está passando pela prova, não desanime-me. Se você está passando pela prova é só o quanto podemos suportar. Assim que em sua palavra Ele não tarda e nem falha Tome posse, irmã Deus traz tua bênção em suas mãos Acredite hoje A vitória vai chegar Ele não tarda e nem falha Tome posse, irmã Deus traz tua bênção em suas mãos Acredite hoje A vitória vai chegar Ele não tarda e nem falhará 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 Ele não tarda e nem falhará